Oi meninas, tudo bem? Vou fazer a maquiagem aqui que eu vou sair. Eu não sei o que eu vou fazer, tenho pouco tempo, então vamos acompanhar, não sei o que vai sair, tá? Eu vou deixar o vídeo aceleradinho pra não ficar muito cansativo. Primeiro eu vou passar o jumbo na pálpebra móvel. Ah, meu cabelo saiu roxo, ó, vocês viram? Só ficou uma mecha que eu tinha feito, que eu descolori essa parte, fiz uma mecha, mas o resto saiu, vocês viram? Voltou tudo, quase tudo, né? Tem as partes que não tão loiras, que tão meio roxinhas, mas a maioria já saiu. Ó, vou fazer, vou usar esse marrom aqui que ele é meio doradinho, tem os brilhinhos. Vai passar em toda a pálpebra móvel. Aí com o pincel gordinho eu vou pegar um pouco de sombra preta. vou marcar aqui no canto, ó, vou tirar o excesso e vou subir. Ó, não quero que fique muito preta. Maquiagem de hoje, ela é bem simples, tá? Aí agora eu vou passar uma sombra mais clara abaixo do sobrancelho. Aí agora eu vou pegar um pincel bem gordinho assim e vou pegar um roxo. Isso mesmo, um roxo. Deixa eu só ver qual que eu vou querer. Ó, vou pegar esse aqui. Não sei como que vai parecer pra vocês, mas ele é um roxo meio lilás, bem claro. Bem clarinho, eu tô apaixonada por essa cor. Vou pegar um pincel menor. Ó, vou pegar esse aqui, que é um pouquinho menor. Do outro lado é a mesma coisa. Ai, jura, Carla? Achei que ia ficar um lado de um jeito e outro de outro. Tô virando assim por causa da luz, tá? Porque senão eu não enxergo. Depois a gente vai voltar com o mesmo preto. Concentra bastante aqui no cantinho. E sobe. Ó. Aí vai ficar um esfumadinho lá em cima roxo. E aqui o pretinho. Ó, tá vendo? Concentra aqui. E sobe. Gente, depois eu fiquei muda, mas não estranha não. É porque minha mãe chegou e depois não dava pra ficar falando. Porque tava um barulho do caramba. Aí, agora eu vou passar esse lápis, que é o da Magimpact, da Avon. Esse é o Jumbo da Dylos. Ele é azul, que eu ganhei na Beauty Fair. Ele é muito lindo. Aí a gente vai passar ele na linha d'água. Agora, com esse pincelzinho, eu vou pegar a fombra preta e vou aplicar abaixo do lápis. E aí, eu vou pegar a fombra preta e 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 vou Lindo demais, gente Lindo Lindo demais, gente